Tereza começou sua paixão pela arte ainda bem cedo. Sua dedicação e talento sempre estiveram juntos. À medida que crescia, Tereza descobriu o mundo das cores e texturas. Hoje, após anos de dedicação, ela teve a oportunidade de expor sua obra de arte em uma exposição de cachorros. Eu sempre gostei de pintar e eu também já fiz vários quadros que foram para exposições fora do Brasil, como, por exemplo, foi uma exposição para Miami. E a Tielo vive propondo essas experiências para a gente de pintar quadros, fazer esculturas, para levar para fora, para poder expor e o dinheiro arrecadar nessas exposições vão para instituições, pessoas que estão precisando. A exposição celebra a paixão pelos animais e pela arte. As pinturas retratam cães de diferentes raças e personalidades, capturando a essência única em cada pincelada. A gente fez uma parceria muito bacana com o Polo Cerâmico de Teresina. Fomos lá, recebidos pela senhora Lucimar, que gentilmente criou esses três tipos de escultura para a gente. Esse evento, especialmente, nós escolhemos o projeto Semeando Esperança, que atende crianças no Planalto Uruguai. Então, nós estamos, desde o dia do lançamento, no último sábado, arrecadando alimentos não perecíveis que serão destinados para a instituição. O Gael também está participando da exposição. Ele pintou um cachorro inspirado em um robô, que retrata a evolução da tecnologia. Foi um processo, assim, bem desafiador, assim, para mim. Porque antes eu só sabia desenhar personagens, assim, mesmo, de palito. Mas, com o tempo, aperfeiçoando mais minhas técnicas, eu consegui. Ao todo, estão sendo expostas mais de 100 esculturas. Todas pintadas de uma maneira bem diferente e criativa. Uma oportunidade de valorizar os trabalhos das crianças e de incentivar o ato solidário. Mas a mostra não é apenas uma exposição de arte. É também uma ação solidária. E atraiu os olhares das autoridades. Eu vim aqui prestigiar a Luciana Severo e prestigiar todas as crianças que fizeram parte desse trabalho. Eu acho que é uma forma de desenvolver seus estímulos motores, cognitivos, emocionais das crianças. E por isso eu vim aqui, porque eu acho que é um trabalho muito importante para as crianças. E aí Legenda Adriana Zanotto